Aí, agora sim! Fala, pessoal! É isso aí! Madruga dando um show nessa sexta-feira aqui na sala ao vivo. Mas eu queria desejar um bom dia a todos, começando mais um Joga Junto. Bom dia, Beto Saad, a fera dos investimentos. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bom! E parabéns aí pelo time da Nomos, mas não mesmo parabéns pelo time do coração, que é o Flamengo, né? Ah, cara, eu fiquei muito chateado ontem, cara. Você tá rouco, né? Eu tô rouco já há duas semanas, né? Eu não tô com a minha voz 100%. Mas ontem eu gritei também, fiquei pé da vida aí com o time. Mas faz parte, vamos seguir em frente. Mas depois você falar aí pro Madruga, que eu quero... Eu gosto de Ferreiro Rocher, já que ele ultrapassou aí 15 minutos do tempo dele. Deu uma aula, né? Como sempre, eu gosto de Ferreiro Rocher. Manda ele mandar a caixinha de Ferreiro Rocher aqui, que eu curto. Nossa! Boa! Odeio! Você odeia Ferreiro Rocher? Putz, é bom pra caramba, cara. É mais demais, cara, que isso? É como estragar um chocolate, né? Você colocando uma castanha dentro, né? Não sei nem se é uma castanha. Cara, eu adoro, cara. Eu adoro. Beleza. É isso, Betão. Vamos lá, vamos começar o nosso Joga Junto. Bater aquele papo, aqueles insights de mercado. Essa semana muito movimentada. Queria mandar um salve aqui pra turma, hein? Antes de tudo. Francisco Alisson, Wilson Costa, Rodrigo Silva, Thiago Mota, grande craque de futebol, Antônio Carlos, tá? Pessoal, mandem perguntas. A gente tá aqui pra isso. É resenha. Só falta cerveja aqui. Daqui a pouco é sextouro, daqui a pouco tá liberada a cerveja. Mas finge que a gente tá aqui num bar trocando ideias sobre mercado. Esse é o mote do nosso Joga Junto, tá bom? A gente vai falar sobre tudo que mexeu com os mercados essa semana. Depois vamos falar sobre uma empresa. Como sempre, eu vou aqui pra tela pra apresentar pra vocês uma tese de investimento. E no final a gente faz um bate-bola aqui. Três ações que tiveram notícias importantes essa semana. E a gente fala se é compra ou vende. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre os insights dessa semana. Eu queria começar por China. Betão, a China surpreendeu o mercado. Eu pessoalmente falo sobre isso já há quase dois anos. Que a China deveria fazer um pacote de estímulos fiscais e monetários agressivo pra reaquecer a economia, principalmente ali setor imobiliário, de siderurgia, que tem sofrido bastante com a demanda, com a retração de demanda. O chinês não está comprando imóveis, está mantendo seu dinheiro ali na poupança, não está buscando gastar, não. Isso está tendo um reflexo muito negativo aí no setor imobiliário, com muitos estoques de apartamentos à venda. E o governo chinês deu uma mexida nesse setor, não só nesse setor, setor de consumo, injetando centenas de bilhões de dólares na economia. Reduziu o compulsório, reduziu a taxa de financiamento de curto prazo, reduziu também a entrada que se dá no financiamento imobiliário. Antes era 25%, foi para 15%. Já falou que eles estão pensando num pacote fiscal que vai ajudar bastante as empresas chinesas nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso fez com que as ações das gigantes chinesas de comércio, de varejo, subissem bastante essa semana. Então, assim, o dragão chinês apareceu e deu uma chacoalhada nos mercados. Como é que você está vendo isso, Betão? Como é que você viu aí essa semana esses anúncios da China? A China injetando muito capital na economia, com reflexos positivos em commodities, em ações exportadoras de commodities ligadas à economia chinesa. Como é que você viu tudo isso? Pois é, parece que a China está numa grandissíssima crise para eles, né? Só pelo fato de eles não crescerem mais do que 5% ao ano, para eles já é um desastre. Então, eu tenho esse gráfico aqui, que é um gráfico de todos que eu vi, é o melhor, né? Sempre quando você tem esses... Deixa eu ver se eu consigo, dessa vez, colocar a canetinha aqui. Mas eu vou falando enquanto eu procuro. É que eles... Todos esses... Esse gráfico aqui azul, que parece um gráfico de volume de bolsa, é o volume de estímulos que foi dado. Então, você vê, por exemplo, ali perto, o maior de todos, que é esse pico mais alto aqui, um pouco mais à esquerda do gráfico, foi o estímulo dado depois da crise de 2008. E assim, sucessivamente, tiveram vários outros estímulos. E você vê qual foi o impacto desse estímulo na bolsa global, né? Ou seja, a China, ela impulsiona o resto do mundo quando ela cresce. Ela cresce muito. Ela é um dos maiores consumidores do mundo, depois dos Estados Unidos. E, cara, o que eu acho é o seguinte, assim... Eu sou contra pacote de estímulo quando você tem uma economia que não esteja em crise, né? Quando você não tem uma pandemia, uma crise de 2008, ou uma Covid, ou algo do tipo. A gente tem que entender, assim, a gente sabe que pacotes desse tipo, essa bazuca que foi dada, quase que um shot de adrenalina, praticamente, na economia. Até que ponto, assim, qual é o objetivo disso? O objetivo é que os consumidores e os investidores fiquem esperançosos em relação à economia do país. Esse é o ponto. Então, se isso acontecer, a gente vai conseguir converter essa bazuca num crescimento de longo prazo. Esse é o ponto. Porque, se você pegar a história dos bancos centrais nos anos 2000, eles fizeram muito isso. Em muitos casos, isso não foi efetivo. Ou quando foi... Pega o caso do Japão, por exemplo, né? Pega o caso da zona do euro. Muitos pacotes de estímulos foram dados, taxa de juros negativa. E, mesmo assim, os cidadãos da economia ali, eles não ficaram animados para realmente investir, consumir e tal. E a economia continuou não crescendo. Então, a gente tem que ver... Por enquanto, nada nos diz que é sustentável. Mas pode ser que seja, né? Pode ser que isso, como aconteceu no Japão, alguma coisa pode dar um tranco na economia e ela acabar crescendo no longo prazo, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacotões de estímulos que são bazucas. Porque isso, em crise, funciona. Quando você está vendo, pô, uma crise de 2008, o sistema todo quebrando, isso funciona muito. Documentalmente falando. ou na Covid, idem, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Para quando você não tem uma grandissíssima crise, para quando você tem só uma questão ali... Pô, a economia está crescendo, ela não está em recessão. Ela só não está aqueles acima de 5% da história. Então, eu não sei qual vai ser o resultado disso, tá? Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho com esse alerta ligado. Eu acho que o governo chinês quis dar uma chacoalhada mesmo para mexer na propensão a consumir do chinês. Porque o chinês está muito passivo. Tanto em bens mais complexos, mais estruturados, como imóveis, mas também estão muito aquém ali em consumo mais geral, assim, né? Do dia a dia. Eu acho que isso é que está fazendo o governo chinês se movimentar e trazendo um pacote que é o maior desde a pandemia. Aqui nesse gráfico você pode ver. Esse movimento aqui, essa bazuca feita aqui na pandemia, em 2020, 2021, ele vem agora com números bem parecidos com o que foi feito ali na pandemia, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Assim, se isso vai mexer no consumo do chinês, a gente não sabe, a gente vai acompanhar de perto. Mas que já mexeu com as ações da Vale, meu amigo Beto? Mexeu bastante. A Vale está subindo 13% na semana. 13% na semana. E mexeu também com o Minério, mexeu com o Suzano, que também produz bastante celulose lá para a China. E como eu falei, mexeu com as varejistas chinesas, listadas para o Alibaba, Temu, todas essas aí subiram bastante nessa semana. Então, vamos acompanhar de perto, mas foi anúncio. E a gente, Brasil, como somos uma economia exportadora, temos grandes empresas que exportam para a China, a gente acabou se beneficiando desse anúncio do pacote. Vamos acompanhar também a magnitude desse pacote de estímulos fiscais, né? Porque isso foi anunciado que vai acontecer, mas os detalhes ali, como se vai ter isenção de imposto, né? Os detalhes ainda não foram amplamente disseminados, explicados pelo governo chinês. Vamos acompanhar isso de perto. Vamos passar aqui para o próximo assunto da semana. Acho que não consigo mexer daqui. É isso aí. Obrigado, turma. Vamos falar desse PCA 15, né? PCA 15 que mostrou deflação. Acho que estávamos esperando uma alta de 0,30, pode ser? Alguma coisa nesse sentido. E veio uma deflação de 0,12. Acho que foi mais ou menos isso. E como é que você leu isso, Beto? A gente estava ali com o Banco Central aumentando Selic, os últimos dados de PCA tinham vindo mais fortes, e agora vem o IPCA 15 que mostra aí não tanta força como se imaginava. Será que isso muda a cabeça do Banco Central para frente? Será que aqueles 50 bips que estão falando, 50 bips, 50 bips que vão ter de aumento, será que isso vai virar para um 25 bips na próxima reunião? Será que mexe um pouquinho com a cabeça do Copom? O que você acha? E colocaram, estão jogando toda a culpa para o Márcio Pocchmann, né? Que está fazendo, que é o presidente do IBGE, e está fazendo uma confusão no Instituto gigante, mas a mensagem que eu quero passar é que isso não tem a ver com... Saiu uma confusão recente que ele está fazendo, uma confusão de gestão mesmo institucional, mas isso não tem a ver com algum número que não seja crível da inflação. Estou falando isso porque é o IBGE que regula o IPCA, que calcula o IPCA e divulga o IPCA. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte, aconteceu isso nos Estados Unidos também. Está muito difícil você calcular o quanto a economia tem a capacidade de crescer. Isso você viu no primeiro trimestre, um trimestre muito aquecido nos Estados Unidos, aí do nada começam a sair umas inflações muito abaixo do esperado. Por que as pessoas estão errando os dados de inflação? E por que a política monetária agora no Brasil, e se sobe juros, quanto que sobe, vai ficar cada vez mais difícil? O ponto é, a gente não sabe se a economia está aquecida ou não. Qual é o grande vilão da inflação? A inflação dos serviços. Quando a gente vê energia, alimentos, passagens aéreas, não que isso não seja importante, mas o que está realmente consistentemente o ano todo, ano passado também, fazendo a nossa inflação subir, é a inflação dos serviços. Por que a inflação dos serviços está alta? Porque a economia está muito aquecida. O resto, como eu falei, alimentos, tem questões sazonais climáticas, energia idem. Então, por exemplo, está com deflação alguns meses atrás, agora está com inflação. Então, não é por causa disso. Apesar disso ser uma pimenta a mais. É por causa da inflação dos serviços. E aí, por que a inflação dos serviços está alta? Porque o país está crescendo muito além do que pode. Como é que a gente sabe? Primeiro, para a gente falar que se o país está crescendo muito além do que pode, a gente primeiro precisa descobrir qual é o potencial de crescimento do Brasil. E o número que a gente tem é um número de 2%. E é aí que eu coloco aqui, nesse gráfico aqui. O potencial de crescimento do Brasil, sem gerar inflação, está perto de 2%. Dizem economistas. Ok. Mas, assim, o Banco Central, o Banco Central, e aí ele divulga, não é uma opinião do Banco Central, está no relatório de inflação, ele tem, na verdade, 12 formas de calcular, 12, quer dizer, existem bem mais formas. Ele utiliza 12 formas de calcular para saber se a economia está aquecida ou não. É o número que a gente chama de número não observável. Não é algo que a gente faz uma coleta de informação e chega no número de 2. É uma estimativa. Então, se você pegar, o Banco Central, ele divulga o tal que a gente chama do hiato do produto. Essa palavra vocês vão ouvir muito. O que é hiato do produto? Eu vou explicar. Se você tem um avião que ele está vazio, é, sei lá, só tem dois assentos preenchidos nesse avião. E o avião vai voar de qualquer maneira. Ou seja, você preencher mais assentos nesse avião, praticamente não vai acrescentar nada, ou muito pouco de custo, né? Porque a gasolina é a mesma, a manutenção é a mesma, o salário dos pilotos e dos comissários são iguais. Então, você consegue produzir mais receita sem gerar custos. É só você ocupar esses assentos. Deixa eu tirar esse gráfico, e tá atrapalhando. É só você ocupar mais esses assentos no avião. Esse avião é um avião que tá com hiato negativo. Ou seja, tem muito espaço pra crescimento. Agora, se o avião já está lotado e você vai precisar transportar mais pessoas, aí sim, aí você tem que comprar mais avião, contratar mais gente, você vai ter que comprar mais gasolina e tudo mais. E aí é quando o hiato tá muito positivo. O Banco Central está dizendo que o hiato tá muito positivo. Ou seja, a capacidade que a economia tem de crescer, não é que ela não possa crescer, ela continua crescendo, mas ela vai crescer gerando mais inflação. A gente estima que qualquer crescimento acima de 2% já é um crescimento que é o avião cheio, né? Você tem que contratar mais pessoas que você geralmente não contrata mais caras, tem que construir novas fábricas, novas rodovias e tudo mais. Então, isso é um gerador de inflação. E se você for ver no hiato do produto, que o próprio... Esse relatório é do Banco Central, não é de um research do Bradesco nem do Itaú, não. Ele... Se você, por exemplo, vê aqui 2013, tá? Essa linha é se o hiato tá muito positivo ou negativo. Mesma história do avião. Você tem uma metodologia... Por exemplo, se você vê a área achorada, a área escurinha, né? Você tem algumas estimativas que diziam que a economia tava desaquecida e outras que estavam sobreaquecida. Ou seja, não existe um método... Assim, é muito difícil você estimar isso. Então, assim, resumindo. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser mesmo... Ninguém sabe se a gente tá com uma economia aquecida ou não. Tudo indica que sim, tá? Mas mesmo que a gente diga que sim, a gente não sabe o quanto tá aquecida. Não sabe se é muito ou se é pouco. É bem verdade que muitas das reformas que a gente fez no governo Temer melhoraram a nossa capacidade de crescimento. Só que a gente não sabe pra quanto. Entendeu? Então, pode ser mesmo que... E o que impactou esse IPCA foi serviços. Serviços veio com uma inflação quase zero. Quase zero. Ou seja, passou um sinal de que a economia estava desaquecida. Agora. Pô. E os próximos IPCA's? Entendeu? O que vai ser deles? Porque saiu o Cajé de hoje. Os dados de emprego. Agora. Um pouco antes de a gente entrar ao vivo. Cara, ainda tem... Assim, o desemprego ainda tá muito baixo. Então, isso fala em favor de mais inflação. Ou seja, não é pra gente ficar animado. Mas eu tô querendo explicar que também não tem nenhuma confusão no IBGE em relação aos dados. e como é difícil estimar se a economia tá aquecida ou não, né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que muita coisa, muita água vai rolar aí nas próximas semanas, indicadores, né? Que vai... Vai dar mais clareza, talvez, como é que tá a economia e qual vai ser a postura, né? Do Banco Central. Porque é isso que mexe com os mercados, né? Em última instância, né? Como que o Copom, né? Como o Banco Central brasileiro vai se mexer diante dessas... Dos novos indicadores econômicos que vão sair aí até novembro, né? Até a próxima reunião do Copom. Queria mandar um salve aqui ao grande Semárcio01. Semárcio01 é o primeiro que sempre entra na minha live quinta-feira. Por isso que ele é o 01. Tô brincando. Mas é... Queria mandar um salve aqui pro Márcio. Márcio, resenha aqui. Vem chegando. Pode perguntar o que você quiser pra mim, pro Beto. Essa é a ideia do nosso programa. Show de bola. Vamos falar de crédito privado, Betão? Que você trouxe essa... Essa... Essa ideia aí. O que tá acontecendo com o crédito privado? Eu te confesso que eu tomei por fora. Sei que o crédito privado foi o grande destaque aí dos últimos meses, né? A gente não teve IPO. A gente não teve follow-ons, né? O que a gente teve mesmo é estruturação de dívida, crédito privado, emissão de CRIs, CRAS, debêntures. Isso realmente foi muito aquecido aí nos últimos meses. O que você tá enxergando aí? Algo de errado não está certo no crédito privado. O que você quer dizer com isso? Isso é o seguinte, Marcos. A taxa de juros do Brasil, da Selic, do Banco Central, né? Aquela que todo mundo acompanha pelo cupom. Ela... Como é que ela impacta a economia? Ela tem cinco canais de impacto, tá? Eu vou falar só de um deles. É o canal do crédito. Principalmente o crédito às empresas. Tem as pessoas físicas e tem as empresas. Ou seja, quando a Selic sobe com essa taxa de juros, é natural que as empresas tenham mais dificuldade em captar dinheiro. Esse é o ciclo natural da política monetária. E o que que tá acontecendo é o inverso. E é muito raro de acontecer isso. E isso não é legal. Assim, não é uma boa notícia. Por que que tá acontecendo o inverso? Porque o Banco Central, ele tá subindo com a taxa Selic. E as empresas estão captando mais dinheiro. Por que que isso tá acontecendo? Porque a partir do momento que o Banco Central sobe com a taxa Selic, você acabou prejudicando diversos produtos de investimento, tá? Como LCI, produtos queridinhos do mercado. LCI, que financiava bancos. LCA. Por que que prejudicou LCA e LCA? Porque tiveram regras ali de prazo mínimo perto de um ano pra esses dois. Tiveram muitas restrições em CRIs, tá? As pessoas pararam de emitir CRI e investir em CRI. Tiveram, CRA nem se fala, o setor tá numa certa crise. Você teve o fim dos fundos exclusivos, também, que investiam nesses multimercados, esses resgates dos multimercados. E, por fim, a Bolsa de Valores também tá tendo muito resgate. Pra onde vai todo esse dinheiro? Pro crédito privado, tá? O que faz com que as empresas, pelo contrário do que pretende o Banco Central, captem muito mais dinheiro, tá? Numa situação que elas não estão mais saudáveis. Assim, elas não estão mais saudáveis do que um cenário que a taxa de juros era muito mais baixa. Quando você tem, agora, um cenário que a taxa de juros já está subindo, as empresas ficam mais arriscadas. Elas têm mais downgrade de dívida e tudo mais. A gente sabe que a economia tá crescendo por enquanto, né? E aí você tem um fluxo gigante indo pra esses títulos de crédito e eles não pagam uma rentabilidade tão boa assim quanto elas pagavam ano passado. E aí isso começa a ficar perigoso, porque você começa a criar um risco sistêmico que a gente tem que começar a ficar de olho. Ou seja, assim, a dica que eu dou é... Não é que eu tô provocando aqui um gatilho de crise nem nada disso, mas só não se concentra... A gente falou na semana passada como as ações, principalmente aquelas ações mais pagadores de dividendos, de setores... Sim, setor elétrico, setor de shopping, saneamento. Exato, estão bem mais atrativas, mas muito mais. E com riscos similares, entendeu? Então, assim, a renda fixa hoje no Brasil, o crédito privado, principalmente, ele não está atrativo à rentabilidade pelo risco que ele te entrega, né? É um excelente investimento, mas ela passa por uma fase agora que a rentabilidade desses títulos deveria ser muito maior. E por que não é maior? Qual é a empresa que vai querer subir a taxa, pegar dinheiro mais caro se está todo mundo querendo emprestar para ela? Entendeu? Então, é um problema. É um problema sério. E eu não sei o que vai ser disso. O que eu sei é a sugestão que eu posso dar. Poxa, não se concentrem nesse mercado de crédito privado. Compre ações... Isso aí, prefira Eletrobras, prefira Alos, Iguatemi, Sabesp, né? São cases mais interessantes. É ridiculamente melhor ter investimentos nessas empresas. Mas, assim, eu juro, é ridiculamente melhor ter essas empresas do que, por exemplo, os títulos de crédito dessas empresas, sabe? Sim, sem dúvida. Concordo, concordo, Betão. Bom, beleza. Fizemos um giro aqui do que movimentou a semana nos mercados. Vamos abrir aqui para o gol de placa de hoje. Empresa interessantíssima que eu vou bater um papo hoje com vocês. Vou abrir para vocês. Que é a ClearSale. ClearSale, empresa brasileira de inteligência artificial. Muita gente me pergunta, Max, não tem nenhuma empresa no Brasil como uma NVIDIA, como uma Micron, que esteja relacionada, Microsoft, seja relacionada com a inteligência artificial. Realmente são poucas, né? Empresas de softwares que usam inteligência artificial. Mas essa aqui é uma que usa. Tem usado bastante. E eu vou explicar para vocês como ela está usando o AI, ou IA em português, para analisar o crédito, se proteger o cliente de operações fraudulentas. Muito legal o que a ClearSale faz. Vamos lá. ClearSale é uma small cap. Uma small cap, ela vale 1,5 bilhão de reais em bolsa. E ela é uma referência, hoje em dia, em soluções antifraude e score de crédito. O que é isso, Max? Como é que ela faz isso? Ela tem um grande data lake, um grande lago de informações, né? Vamos colocar assim, que é a tradução data lake. Onde ela tem... Ela consegue fazer análise de perfil de consumidor. E com isso, ela consegue fazer um score de crédito. Será que esse cara é um bom pagador? Será que esse cara não tem risco de dar um default, de gerar uma inadimplência? Será que nessa operação no e-commerce, nessa compra, não tem uma operação fraudulenta? Então, ela tem, hoje, tanta informação no software que ela produz, que ela criou, que ela consegue ajudar bastante os seus clientes. Então, hoje, ela tem soluções antifraude, score de crédito, utilizando tecnologia e inteligência estatística e artificial, né? É a famosa IA, tá? Ela atua ativamente, protegendo empresas de diferentes setores da nossa economia, tá? E-commerce, ou seja, ela é muito ativa. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 10 dos maiores e-commerces do Brasil, né? Varejo online. Então, vamos colocar aí, Mercado Livre, Magalu, dentre outros, Amazon Brasil. Então, 10 desses grandes varejistas online, 10 em 10 são clientes da ClearSale. Ou seja, praticamente, praticamente, não. Todos eles utilizam a ferramenta, o software da ClearSale para verificar se há uma fraude naquele processo de compra, tá? Mercado financeiro, ela atua nos grandes bancos, né? Seguradoras, telecomunicações, empresas que fazem a venda direta. Então, ela ajuda, né? Num milissegundos ali, a identificar se aquela compra, ela é segura, tá? É isso que a ClearSale faz. Ou seja, ClearSale, né? Uma venda limpa, né? Acho que aí, essa é a ideia da companhia. 20 anos no mercado, mais de 7 mil clientes ativos e presente em 170 países, né? Então, ela também já ajuda clientes lá fora também, ajuda empresas lá fora, tá? Como eu falei, valor de mercado de 1,5 bilhão de reais. Onde ela atua aqui? Quais são as quatro áreas principais dela? E-commerce global, solução antifraude nas transações, né? PIX e com cartão de crédito. Score de crédito, né? Será que esse cara tem crédito? Será que ele não é um provável devedor? Não vai gerar inadimplência? Então, ele faz esse trabalho aqui em crédito, score de crédito comportamental, utilizando data points não tradicionais. Application Fraud, que é exatamente validação cadastral para PF, PJ, tá? Validação de dados. E Cyber Segurança. Também ela faz proteção de marca, inteligência contra possíveis ameaças, né? Aquela marca. Então, Cyber Segurança, ela também realiza esse trabalho. Alguns dos clientes da Clear Sale, né? Então, como eu falei, os maiores varejistas online, então Mercado Livre, Magalu, iFood, B2W, Vtex, Zé Delivery, Pão de Açúcar, atua também aqui no mercado financeiro, justamente nessa parte de score de crédito e Application Fraud, ou seja, Itaú, Santander, Bradesco, Claro, Mercado Pago, Banco Pão, e também já hoje lá internacionalmente, né? Através aqui das operações da Natura, Asus, Samsung, Prival, e Banks, ou seja, já consegue atuar internacionalmente. Vamos passar aqui para a gente entender o que aconteceu com a Clear Sale nos últimos meses, né? Em abril desse ano, ou seja, mais ou menos seis meses atrás, a gente teve uma notícia que a Clear Sale estaria em negociações finais com o Serasa. Para quem não sabe, o Serasa é uma empresa que faz toda a análise de crédito daquela pessoa física, daquela pessoa jurídica, tá? Ou seja, ela usa de informações, de inteligência, que é muito utilizada pela Clear Sale para fazer aquele score de crédito e dar uma visão, dar uma certa segurança para o seu cliente, tá? E aí teve essa notícia de que eles estariam em conversas para anunciar a Serasa e iria adquirir a Clear Sale. E o que aconteceu com o papel? O papel voou, né? O papel que estava lá nos cinco reais aqui em abril, ele foi aqui, ele voou para nove reais, ou seja, subiu de cinco para nove. E hoje está nesse patamar de oito e cinquenta e dois. Hoje há uma expectativa muito grande para o anúncio dessa operação. Aí começam a rolar vários rumores de que ela não estaria só negociando com o Serasa, estaria negociando com outras empresas também. Fato é que hoje a Clear Sale é um alvo de aquisição, ela é vista como uma empresa que faz algo diferente, que tem uma proposta de valor diferenciada e que grandes empresas estão interessadas em adquirir, em comprar a Clear Sale. Isso pode gerar um prêmio muito grande em cima do preço de tela. Então, aí são rumores de mercado que essa empresa valeria 12 reais, 13 reais, ou seja, um prêmio bem significativo, de quase 50%, 40% em relação ao preço de tela. Então, só para explicar o movimento, se você olhar quanto que subiu a Clear Sale esse ano, é mais de 100%. É um dos grandes cases de sucesso em 2024 e foi por causa dessa notícia que ocorreu em abril. Vamos passar um pouquinho pelos números da Clear Sale? Vamos lá. Então, CLSA3 é o código, solidez financeira, vou mostrar aqui, números melhorando. A empresa, como toda empresa de tecnologia, sofreu bastante nos últimos anos, com taxas de juros mais elevadas, que fez com que o varejo online retraísse investimentos, por isso que Magalu caiu bastante, outras empresas americanas teve problema de fraude, mas também vinha caindo bastante. Então, os compradores dos serviços da Clear Sale, eles sofreram bastante nos últimos anos. E com isso, ela teve uma piora de resultado, ela começou a gerar EBITDA negativo. Só que, nos últimos dois trimestres, ela tem mostrado números bem melhores. Como vocês podem ver aqui, a margem bruta, o lucro bruto, ela chegou a ter ali em 2023, uma queda de margem bruta significativa. Ela tinha 40% de margem bruta, ela veio para 30%. Só que, nos últimos resultados, ela já mostrou evolução. No quarto trimestre, 45%, no primeiro trimestre, 40%. E no último trimestre, que foi considerado um trimestre muito bom pelo mercado, ela já está aqui flertando com os 43% de margem bruta. E o EBITDA já virando ali para positivo. Clientes, ela tem também estabilizado, se a gente considerar aqui, em relação ao quarto trimestre de 23%, uma alta pequena de 1,4%. O que a Clear Sale tem feito? A Clear Sale tem desenvolvido um software mais rápido, mais ágil e menos complexo. Para que pequenas empresas também, ali a gente viu que os clientes delas são grandes, mas que os pequenos varejistas possam também ter acesso a essa solução de score de crédito e de solução antifraude. E aí ela está conseguindo fazer essa venda com uma mensalidade mais barata, com uma assinatura mais barata, para que pequenos estabelecimentos comerciais também possam ter acesso a esse software. E isso tem feito ela crescer bastante, com uma perspectiva muito positiva. Então, hoje, as transações no e-commerce respondem por 57%, a parte ali de score de crédito e fraude aqui, 30%, e as transações internacionais aqui, 13%. Então, o mais relevante de fato é quando você efetua aquela compra no Mercado Livre, quando você efetua aquela compra no Magalu, por exemplo, aqueles milissegundos, menos de segundos que dá aprovação daquela compra, aquele software ali que identifica se tem uma fraude, se aquela compra é segura, é a ClearSale que faz. E um ponto muito importante aqui que eu queria mencionar, é uma empresa que é caixa líquido. Então, ela captou recursos em 2021, se não me engano, quando ela fez o seu IPO, 2021 ou 2022, e ela não utilizou esses recursos, fez algumas compras, fez alguns investimentos, mas ela continua bem saudável financeiramente, já tem 354 milhões de caixa líquido. Então, é uma empresa que tem fôlego para poder investir em novos softwares, inteligência artificial, para melhorar os seus serviços, eventualmente fazer alguma aquisição ali que possa agregar valor ao seu trabalho, ao seu produto. Meu amigo Betão, será que essa ClearSale vai ser vendida mesmo para a Serasa? Lembrando que ClearSale é uma small cap e está presente na nossa carteira de small caps aqui da Nomos. É uma posição ali da nossa carteira de small caps. O que você acha de ClearSale? Conhecia a empresa, Betão? Eu conheço muito a empresa, não no critério investimento, mas no critério de dia a dia mesmo, porque nós aqui, como temos aqui a XP como a nossa grande sócia e parceira, a gente acompanhou, na verdade, como as empresas que não contrataram a ClearSale, não conseguiram emplacar grandes projetos, por exemplo, projetos de banking, projetos de cartão, projetos de abertura de contas fraudulentas e tudo mais. O Brasil, a gente sabe que é talvez o número um ou o número dois em fraudes digitais. É bizarro, assim. E a ClearSale... O Brasil se destaca nas coisas erradas, né? São as bets, é fraude digital. É brincadeira, é impressionante. Como o Brasil ensina o resto do mundo a fraude digital. É loucura, assim. O brasileiro, ele convive com isso, né? Assim, é o único país que os bancos, eles gastam um dos horários mais caros de propaganda, dos horários nobres, para fazer política, propaganda anti-fraude, né? Você vê uma propaganda do Itaú, em vez de o cara vender lá o... Sei lá... Crédito, serviço, né? Crédito, ele explica como você não cair em fraude. Ou seja, cara, é um bizarro. Assim, é... E aí a ClearSale entra... O presidente, o CEO da ClearSale, ele fala, quando perguntam para ele, você é uma empresa de quê? Na verdade, ele responde assim, olha, eu sou uma empresa que garante que a pessoa que está do outro lado é ela mesma. Assim, é isso. E tudo que a gente puder fazer para garantir que a pessoa que está prestando o serviço é a pessoa real, vai entrar a ClearSale no meio. Então, desde aquela fotinho biométrica, o digital... Se eu não me engano, não sei se você sabe... É uma pergunta, na verdade. Eu acho que ela... Muitos dos contratos que ela faz com essas grandes empresas é por número de... Sim. De compra, né? Sim, sim. A empresa cobra por cada transação feita. Alguma coisa assim. E aí, obviamente, poxa, ela surfa esse crescimento agora. Esse crescimento de diversos setores, especialmente, quando a gente fala muito bem de Banco Inter, quando a gente fala bem de Nubank, ou até de XP, desses bancos alternativos, também do Itaú, é ela que surfa isso aí, de alguma forma. E aí, falando sobre a Serasa, eu acho que sim, que interessa aos dois, interessa com que esse... Na verdade, interessa com que esse setor se aglutine cada vez mais, né? Porque você fala do data pool, né? Quanto mais dados essas empresas estiverem em conjunto, mais barreira de entrada ela provoca. Ou seja, não é... Ah, mas tem um gringo que tem uma tecnologia melhor do que... Cara, não importa. A questão aqui não é de quem tem a tecnologia melhor só. Quem tem mais informação. Exato. Você precisa ter a tecnologia suficiente e quem tem os melhores dados. Esse é o ponto. Não é quem tem a melhor tecnologia. É. E realmente o data lake da ClearSale, ele é considerado como referência, como algo diferenciado. Sem dúvida, é isso que o Serasa está de olho. Nessa capacidade de gerar, que o software da ClearSale consegue gerar de informação rápida, precisa e objetivo. Eu acho que isso que o Serasa está de olho aí. Aí há seis meses esperando o anúncio dessa provável aquisição, vamos ver se acontece aí, que sem dúvida pode gerar um ganho aí para os acionistas de ClearSale, com um prêmio em relação ao preço de tela. Legal. Fica a dica aí para vocês, ClearSale CLSA3, uma small cap que está presente na nossa carteira de small caps. Legal. Vamos falar aqui de três empresas. Agora o bate-bola, aquela sessão rápida que a gente fala aí sobre as ações, compra-vende, por quê, o que está acontecendo com essas ações. Eu fiz uma seleção aqui de três nomes, empresas grandes, robustas, para a gente comentar hoje, Betão. A primeira delas é Prio. Prio que a gente já falou algumas vezes aqui, já esteve presente aqui no nosso gol de placa. A Prio, uma grande empresa do setor de óleo e gás, ela confirmou hoje a aquisição de 40% do campo de peregrino. Peregrino. Acho que é isso, né? Agora me deu branco, se é peregrino ou peregrino. Mas... Peregrino. P... Peregrino. Peregrino, com R. Com R, peregrino. Deu branco aqui. Mas, sem dúvida, é um campo localizado na China Bacia de Campos, que já tem a Equinor, a empresa norueguesa, com 60%, e ela comprou a parte da Sinoquem, que é uma empresa de petróleo chinesa. Essa aquisição vai gerar para a Prio algo como 40% a mais de produção diária. Então, estamos falando de 36 mil barris por dia que a Prio vai conseguir adicionar à sua produção atual. É uma operação bastante relevante, que vai gerar aí alguns créditos fiscais, interessante, porque a operação da Sinoquem tinha um prejuízo que pode ser utilizado para benefício fiscal. E uma aquisição que vai gerar um grande potencial, porque ela é a principal candidata a comprar mais participação agora da Equinor. Na Equinor, a gente sabe que, o mercado sabe que deve desinvestir de seus ativos mais para frente, e ela tem aí a preferência para comprar a parte da Equinor. Pagou 1,9 bilhão de dólares por esses 40% no campo de peregrino. É bem relevante, mas a Prio tem caixa, a Prio operava desalavancada, acho que a alavancagem dela vai para 1,2 vezes dívida líquida e bíte, que é bem tranquila, porque ela estava praticamente zerada de alavancagem. Movimento muito legal da Prio, que caiu bastante nos últimos dias, em função da queda no preço do petróleo, que tinha voltado lá para os seus 75%, voltou lá para os 71, 72%, está ali esse vai e volta no preço do petróleo, mas Prio ali, nesse patamar de 43 reais, para mim é uma bela compra, para mim é compra Prio 3. O que você me diz, Beto? Eu concordo, eu vou de compra, e uma coisa importante, é o que aconteceu com a Brava, que eu acho que tem que ser falado, eu conversei com alguns profissionais do setor, e o que eles me falaram é o seguinte, eu estou falando porque o mercado ficou muito receoso, com as outras, com a Prio, com a Petro Recomp, e tudo mais, eles falaram o seguinte, é que essas petroleiras, essas Junior Oils, elas estão implementando um modelo de cost efficiency, de custo, que praticamente não existe no Brasil, tem algumas coisas que acabam esbarrando na ANP, em relação à regulamentação, então eles ainda estão peitando a ANP, para certas questões, e aí a Brava acabou caindo nessa ratoeira, entendeu? O ponto é, quando isso aconteceu, a Petro Recôncavo e a Prio, entre outras, elas estão fazendo todo o dever de casa, chamando consultoria, de gente de dentro da ANP, para elas não caírem no mesmo problema, que aconteceu na Brava, então eu não me preocuparia com isso, entendeu? Agora, porque provavelmente eles não vão ter uma autuação parecida, isso era uma preocupação no mercado, aí, mas poxa, a gente é fã da Prio, assim, já há muito tempo, e também das outras, até da Brava também, mas tem que botar na conta, obviamente, que ela vai ficar praticamente até janeiro, sem produzir, e se você faz uma conta, é uma conta de multiplicar, número de barris, número de barris por dia, preço do barril, dólar, cara, bota na conta, bota no custo da ação, é isso, mas para a Prio e para a Petro Recôncavo, e até para a Brava, eu sou bem otimista para todas essas, assim, elas estão muito baratas. Concordo. 2x0 para a compra de Prio, pessoal, aproveitem essa Prio, R$42, R$43, eu acho uma ótima, uma ótima recomendação, uma ótima ação. Vale lembrar que tem, que o valor justo aí, que colocam para a Prio, é algo como R$70, isso sem considerar, esse novo ativo, esse novo campo, aí 40% de peregrina, então isso pode até aumentar, ou seja, tem muito upside ainda, para ser capturado, é claro, que depende muito do preço do petróleo Brent, é claro que acima de R$80, é uma dinâmica, é um cenário para a Prio, petróleo abaixo de R$70, é outro cenário para a Prio, mas eu acredito que o petróleo deva migrar aí para patamares mais próximos de R$80. Tá bom, beleza? Show de bola, vamos para o segundo ativo, eu queria chamar a atenção para Vivo, para Vivo, sim, Telefônica Brasil, que teve um anúncio aqui, vou até ler aqui o anúncio para vocês, que é um acordo que a Vivo está tendo aí com a Anatel, para quem não sabe, a Vivo tem um contrato lá histórico, um acordo de concessão de telefonia fixa, e parece que eles estão querendo converter esse direito, essa concessão de telefonia fixa para um regime de autorização, eu não sei exatamente qual é a diferença que isso traz aí para a Telefônica Brasil, que é a Vivo, mas a notícia aqui, que é a análise da XP, fala em ganhos relevantes, só por essa conversão de concessão para autorização, talvez o regime de concessão tenha que ter alguns investimentos necessários e compulsórios para você ser uma concessão, se você vai para um regime de autorização, você não tem essa necessidade, e assim você tem menos OPEX, você não tem menos OPEX para serem realizados, para serem realizados, e a XP faz uma análise aqui de 8,5 bilhões de reais de economia que pode ter aí no, isso é valor presente, nos próximos anos, simplesmente por essa conversão de concessão para regime de autorização, isso significa 9% do market cap da companhia, ou seja, é algo bem relevante, e sem dúvida que essa economia pode gerar o quê? Mais lucro, e pode gerar mais dividendos para Telefônica Brasil Vivo, que hoje já entrega algo como 8, 9% de yield anualmente, é uma empresa que gera muito caixa, paga um payout de 100%, então ela já é uma ótima pagadora de dividendos, e esse dividendo pode aumentar com essa nova notícia, para mim Vivo é um belo buy, é uma bela compra, principalmente para aqueles que têm um foco em renda, uma carteira para renda com dividendos, gosto bastante de Telefônica Brasil Vivo, o que você me diz, meu amigo Beto? Eu gosto, a gente falou, acho que dela há duas semanas atrás, no Bate Bola também, e aí sobre uma perspectiva até diferente, não, não, a gente falou de LVTC3, e aí acabou caindo na Vivo, e na Claro também, o ponto é, a Vivo fez uma manobra de ninja ali, com a concessão, bem inteligente até, que é, na verdade, desativar, abandonar, abandonar, ou vender, algumas redes de telefonia antiga, somente a telefonia fixa, em diversos estados, ela vai ter que manter uma, em alguns, ele fala que, em 28, ainda vai ter que manter em 28 estados, ou municípios, deixa eu ver, vai ter que manter ainda, alguma parte, mas certamente reduz muito o investimento, nessa parte de telefonia fixa, esse esqueleto, esse esqueleto, né, um esqueleto, que ela tinha que manter, e que não vai precisar mais manter, é isso. Exato, ele não precisa manter, mas aí em troca, obviamente, a concessão, assim, foi pago algo, assim, foi acordado alguma coisa lá atrás, você precisa dar alguma coisa em troca, e o dar alguma coisa em troca, na verdade, são esses investimentos, que a Vivo vai ter que fazer, de, inicialmente, a Anatel exigiu 8 bi, mas ele chega a 1 bi, é banda larga, a parte de banda larga, fibra ótica, aí sim, de fibra ótica, que é, ou seja, a concessão é antiga, o que a Vivo fez? A Vivo falou, caramba, a gente não precisa obedecer a uma concessão que foi feita, não sei quantos anos atrás, que obrigava eu ter o orelhão, por exemplo, eu estou pagando por um orelhão, eu exagerei, mas é isso, mas tem esses casos, você precisa manter um orelhão, em algumas cidades, a cada x quilômetros, ainda existe essa regra, é bizarro. É, onde não tem, onde acesso a celular ainda é precário, tem que ter o orelhão, é isso aí. E aí, ele pede na concessão para abandonar isso, em troca, ele faz investimentos de 1 bilhão, na fibra ótica, o acordo foi feito, e é isso. E aí, e o net disso tudo, menos investimentos de um lado, mais investimentos do outro, mas o net disso tudo, é um ganho de 8,5 bilhões de reais, de net present value, ao longo dos próximos anos, isso gera aí 5, um pouquinho mais de 5 reais por ação, que dá em 9% do market cap da Vivo. Então, é um movimento interessante, né, para uma empresa que nos últimos tempos tem tentado reduzir capital também, porque tem muito capital, porque gera muito caixa, para pagar mais dividendos, isso aqui também pode gerar aí, dividendos extraordinários em breve. Então, como eu falei, hoje ela já paga aí alguns, como 8, 9% de yield, mas pode eventualmente pagar extraordinariamente aí, mais dividendos, esse yield ultrapassar os 10% aí, nos próximos, nos próximos anos. Legal, Vivo, a gente gosta bastante aí, VI, VT3. E por último, queria falar de Vale, né, porque Vale subiu, a gente falou aqui de China, no início do programa, Vale subiu 13%, 13%, está subindo, né, 13% na semana, foi uma alta bem relevante, muita gente me questionando, e aí, Max, para aumentar Vale, eu acho que é para ter Vale em carteira, a gente falou bastante sobre isso, né, Beto, eu acho que é um case que tem um bom risco retorno, né, não é que eu acredite que a Vale agora vai voar, a gente vai ver se a Vale é 80 reais, não é isso que eu estou, que eu acho que vai acontecer, apesar de ela ter subido aí dos 57, para 64, rápido, 63, subiu 13% essa semana, e, mas eu acho que, em função dos dividendos que ela pode entregar, nos próximos meses, né, algo como 6 reais por ação, que é o que o mercado espera, é um case que, a gente gera um dividend yield muito interessante, e que, e que, tá num, o price action está positivo, tá bom, nos últimos dias, com essa questão de China, pacote, expectativa que minério de ferro reaja, a economia chinesa pode, também, ter um efeito positivo, e isso, fazer com que os embarques, né, de minério, feitos pela, pela Vale para a China, aumente, né, então, é, a Vale é um player de China, né, é um player de China, se teve notícia boa de China, Vale, também, é, mostra, um, um reflexo positivo, que é o que está acontecendo, é, nessa semana, gosto de Vale, teria uma posição pequena, não teria uma posição grande de portfólio, mas, para mim, é compra, vale, qual é a tua opinião, Beto? Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. E pensando em price action, é, assim, o que a China anunciou até agora, foi bem mais ligado à política monetária, e alguma coisinha ligada a ações, eles não anunciaram os detalhes, né, que é o market stabilization lá, de ações, é, mas, semana que vem, eles estão preparando uma bazuca de coisas associadas, aí sim, ao setor imobiliário, eu acho, eu acho que eles vão anunciar, inclusive alguns critérios de piso, de preço, e estímulos, para o imobiliário, e é o imobiliário que puxa essa Vale aí, cara, é bizarro, sem dúvida, vai ter mais de quatro por três, consumidora de aço, né, eu acho, assim, não é, eu acho que é hora de você ter uma posição em Vale, porque pode ter mais anúncios, podem ter mais anúncios aí de estímulos, e a Vale continuar andando aí, migrando na direção dos 70 reais, então, para mim, é hora de ter, é, vale em carteira, posição pequena, não grande, posição pequena, mas acho que é bom ter, show de bola, então aí, três compras para vocês aí, joga junto também, também gera recomendações de compra, Prio 3, VI, VT3, e Vale 3, para você aproveitar na sua carteira de ações, se você quiser saber mais detalhes sobre as nossas carteiras recomendadas aqui, carteira Max Ações, carteira Dividendos, e carteira de Small Caps, ah, quarta recomendação, Clear Sale também, não deixe de apontar aí, para o QR Code que está na sua tela, e você vai ter mais detalhes sobre as nossas carteiras automatizadas e recomendadas, Beto Saadia, um bom final de semana para você, que você aproveite com sua família, e semana que vem estaremos de volta firmes e fortes, um grande abraço, tem jogo esse fim de semana, da Nomos? Tem jogo da Nomos, domingo, meio-dia, para o veinho aqui sofrer, com o sol na careca, eu vou estar em alguma festinha de criança, comendo alguma besteira, que beleza, eu também tenho festinha de criança domingo, eu vou sair do sol do futebol, e vou para uma festinha de criança também, sabe onde é que horas é? Eu nunca sei, eu sempre sou avisado na hora, Eu vi que acho que era duas horas da tarde, eu vou sair do futebol, eu já vou direto. Valeu, valeu, mas é isso. Pessoal, grande abraço, obrigado pela presença, estamos de volta na semana que vem. Grande abraço, bons negócios a todos, e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau,